Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h37 da manhã do dia 27 do 6 de 2024, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre, link da lojinha também ali, lembrando o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal, tanto na aba Comunidade do YouTube, quanto no Instagram, o arroba Investir com o Sim. Eu começo com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, de certa forma, como eu invisto, não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o lado mais negativo, ali para o portfólio, volume bem fraco, mantendo há bastante tempo o volume fraco no mercado financeiro brasileiro. Acontecimentos a gente tem, de acordo com fonte, a Equatorial, sendo a única a ofertar como acionista referência para a privatização da Sabesp, a Equatorial, já tínhamos falado uma análise lá atrás, que tinha interesse em entrar em saneamento, e essa é uma forma que eu vejo como interessante, dado que já tem um time com expertise ali. Acionistas da 3R Petroleum aprovando a incorporação da Enalta e da Marra Holding, dando continuidade ao processo de fusão. A Klabin aprovando modernização de planta de papel cartão, que deve custar ali 1,66 bi, que devem ser investidos entre 2024 e 2027, nada que altere a dinâmica da operação, esse 1,66 bi já dentro do CAPEX previsto, então basicamente ali ganho de eficiência, redução de emissão de gás de efeito estufa e por aí vai, só a melhoria contínua da operação. A Suzano, desistindo da compra da International Paper, foi comentado ontem que a continuidade da D.A. Smith, da compra pela International Paper da D.A. Smith, poderia ser algo ali justamente problemático, porque era um condicionante para que houvesse a continuidade da negociação da Suzano com a IP e justamente a gente teve aí a desistência oficializada pela Suzano. Acho que vejo como positivo para a operação, vejo como muito mais interessante aquela vertente que eles fizeram de ganho com produtos de valor agregado, como é ali as fibras florestais para vestimenta, o investimento mais recente deles aí. Tentativa de golpe na Bolívia iniciada e estancada em horas, o general responsável já preso, a explicação iniciada ali pela possibilidade do Evo Morales concorrer nas próximas eleições, algo que vai contra a decisão da Justiça Eleitoral do país, mas esse mesmo general começou a insinuar que o golpe tenha sido motivado ali por combinação para tentar elevar popularidade. Ainda pouca clareza, essa narrativa aí do combinado ainda não tem muita base ali, o fundamento que defenda muito aquilo, mas a gente vai acompanhar aí ponto a ponto para portfólio, Bolsa de Valores no Brasil, o relevância é zero. A gente não tem nenhum tipo de movimento ali incômodo que afete aqui as operações no Brasil, especialmente as do portfólio. Se você tem ali, não sei se a Alupar tem a operação, mas esse tipo de operação deve ter algum delta de possível leve efeito, mas nada que eu veja como relevante. A IPCA 15, vindo abaixo do esperado em 0,39, ainda assim meio forte, 4,06% nos últimos dois meses e mais acima dos 3,7% em abril. Lembrando aqui que a gente tem muito provavelmente aqui efeitos do negócio do Rio Grande do Sul, do desastre do Rio Grande do Sul, certo? Então, assim, volto a reforçar, pontual, não recorrente, não é algo que eu consideraria como, quando eu olho para o horizonte, como algo que vai se sustentar, certo? Tem um efeito pontual negativo de curto prazo causado por um desastre gigantesco que aconteceu no Estado brasileiro que é responsável por parte daquele número ali. Lula fazendo bravatas que são insustentáveis, devemos ter recuo eventualmente no futuro próximo, como a gente vê acontecendo consistentemente, certo? Uma vez que a tentativa da continuidade dessa baboseira que ele fala de vez em quando, de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, inviabilizaria a possibilidade de reeleição, empurrando o centro, que foi uma parte bem relevante do eleitorado para eleger ele, lembrando que ele ganhou por bem pouco, para algum candidato, por exemplo, como o Tarcísio, certo? Então, assim, se continuar, se mantiver esse tipo de besteira contraproducente, e vai ter efeito econômico, até 2026 a gente tem ali justamente o derretimento da capacidade de reeleição, se não continuar, volta a reforçar, a gente volta à normalidade, aparentemente para mostrar que é poderoso e tal, ele gosta de fazer esse tipo de coisa de vez em quando, vejo como contraproducente, tiro no pé, mas zero de relevância para a tese de investimento e por aí vai, certo? A gente pode ter ele efetivamente levando isso à frente e afundando a chance de ser reeleito, e a gente tem um candidato com outra dinâmica completamente, ou a gente pode ter ele recorrando e aí justamente trazendo para uma normalidade um pouco mais. Já começou, hoje, ontem de ontem para hoje, já começou a falar que se preocupa com gasto, que gosta de inflação baixa, blá blá blá, é a mesma palhaçada de sempre jogando para a plateia, tá? Ultrapar, comprando 49 postos de serviço, postos de gasolina do Grupo Pão de Açúcar, por 130 milhões, todos esses localizados no estado de São Paulo, basicamente pegou a nata ali do acordo, e isso de um total de 71 postos que devem somar ali 200 milhões de reais para o Grupo Pão de Açúcar, que estava justamente no processo de se livrar paulatinamente das partes não-cor, não-cerne para a operação. Ambipar, com parceria comercial com a Heineken para reciclagem de vidro, mais um cliente, mais um contrato comercial, positivo, mais nada, revolucionário, é uma empresa, é a empresa operando simples assim, tá? Aqui vale pontuar que o quê? Ah, que você está dizendo que você não é positivo? É positivo, mas é positivo por outro ponto, tá? Lá no começo, quando a Ambipar começou a crescer e comprar para a lavancagem, um dos pontos que a gente comentava como muito positivo, que é um ponto aí que pode se chamar de sinérgico, é que quando eu tenho uma operação daquele tamanho que cobre o Brasil inteiro e que cobre parte do globo grande ali com o response, eu tenho como fazer contratos como esse, por exemplo, a Heineken não precisa ficar contratando 5, 6 operações dentro do Brasil para fechar a reciclagem de vidro dela. Ela pode contratar apenas a Ambipar, que para a gente gera menos custo, por conseguir a gente consegue ser mais competitivo no preço e fazer aquilo ali 100% com um contrato só, com uma operação só. Então, todo aquele efeito de crescimento, de angariar novas qualidades, habilidades ali na parte do environment e de expandir o response pelo globo é o que permite que a gente faça contratos fechados de grande porte, de forma mais competitiva, com grandes players globais, como é o caso da Heineken. Então, isso aqui é mais um contrato, essa parte é pouco relevante, mas isso aqui é reflexo de todo um processo que foi comentado inúmeras vezes na análise, que é o de construção de capacidade de ser o player único que consegue lidar com operações desse porte de uma forma centralizada. Então, bem positivo para a operação, a parte da tese de investimento, não essa parte específica de um contrato. A Polícia Federal fazendo operação com dois ex-diretores americanos como alvo, finalmente alguém vai assumir a dianteira ali de investigar a fraude, dado que a CVM é uma piada, não faz absolutamente nada, com relação a nada, dicas de passagem, não sei por que existe aquilo ali. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casbahia, Azul, Lojas Renner, Guararapes, Multi, Antiga Multilaser, Melnick, MRV, Pets, Nelgrid, Cogna, Edux e Moble. E dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba investiconscins, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a versão bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos possivelmente em short, já tem vários ainda. Valeu galera, beijão!